Bem, pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Core i5, segunda geração, completo, com SSD de 240GB, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, USB 3.0, tem tudo o aparelho, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Então, vamos lá começar. Primeiramente, vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, dê uma olhadinha no vídeo. Vamos lá? Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5-2520M, segunda geração 2.50 com Turbo Boss, 8GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 240GB, mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD é o que veio para substituir o HD de disco? É isso mesmo, você tem ideia do que ele é capaz de fazer? Se você quiser descobrir, continue assistindo o vídeo, caso não queira, pule 30 segundos para frente. Bem pessoal, aqui eu vou estar mostrando a inicialização da máquina com o SSD. Para vocês verem o que o SSD é capaz de fazer na inicialização da máquina. Aqui é só uma prévia, vejam isso. Começou a carregar o Windows, está aqui o cronômetro. Eu tenho que até falar, senão a pessoa pensa que é montagem, é fake. Mas vejam isso, já vai inicializar, vamos, vamos, pronto. Já inicializou, já posso abrir qualquer coisa, está prontinho para poder usar. Isso o SSD já faz na inicialização, dá para imaginar o restante. Bem pessoal, não precisa falar mais nada, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Bem pessoal, agora vamos dar uma olhadinha na bateria. Está aqui a bateria dele, funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth e agora vamos testar a internet. Então vamos lá, pegar alguma coisa um pouquinho alto, né? Bem alto, né? Bem alto, né? E bem rápido, né? Bem, agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada, tem algumas marquinhas de uso, nada que afeta o desempenho. Também não está nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo. Tudo testado, tudo funcionando. A tela aqui não é de quadro, ela tem um acrílico na frente, você não tem contato com a tela. A parte externa também está bem conservada, tem algumas marquinhas de uso, nada que afeta o desempenho. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem a entrada da fonte USB 2.0, gravador de DVD e gravador de Blu-ray. Leitor de cartão de memória, fone de ouvido, a chave do Wi-Fi, USB 2.0, USB 3.0, HDMI, VGA e RET. E aqui atrás mais uma USB 2.0. Está aqui a descrição do aparelho, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas publicações e, claro, participa das promoções como essa daqui, ó. Sabia que só aqui você ganha um HD portátil de 750GB na compra do aparelho? É isso mesmo, é muito fácil. E está acabando, hein? Vai voltar para o de 500. Quer saber como ganhar? Eu estou deixando o link da promoção aí na descrição. Dê uma olhadinha no vídeo, não esqueça de enviar o que é pedido, que na compra do aparelho você ganha. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima. Antes de mais nada, o que é o SSD? SSD é o disco de estado sólido que, a grosso modo, é um HD feito de pens de memória. Que, ao contrário da memória RAM, ele não perde os dados quando você desliga. Da mesma maneira que um pendrive ou um cartão de memória de câmera fotográfica ou de filmadora. O SSD é um pendrive gigante que substitui com vantagem o HD tradicional, porque, ao contrário do HD, o SSD não tem peça móvel, não faz barulho, ele não esquenta e consome muito pouca energia. E a grande vantagem dele é, obviamente, a velocidade. Enquanto o HD precisa de cerca de 10 milésimos de segundo para encontrar o arquivo, o SSD é, em média, 100 vezes mais rápido. E, na hora de salvar o arquivo, o SSD é entre 4 vezes e 10 vezes mais rápido do que o HD. A única desvantagem do SSD é que ele é mais caro do que o HD tradicional.